Olá amigos do canal Realize Fácil, como vocês estão? Espero que estejam bem, nós estamos muito bem também e felizes com o resultado dos nossos vídeos. Vocês têm gostado, têm participado, muito obrigado pela sua audiência, fique sempre conosco, é um prazer imenso ter você aqui. E se você é novo por aqui, inscreva-se já, como nossos amigos já fizeram, ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos que postarmos, curta esse vídeo, isso nos incentiva muito, deixe os comentários aqui da cidade onde você está assistindo esse vídeo e seja sempre muito bem-vindo. Neste vídeo, mais uma super dica dessas que vocês têm gostado muito, que venham facilitar a sua vida de alguma maneira, como quebrar um coco. É bem difícil quebrar um coco, não é verdade? Ainda mais você que trabalha com coco, que esporadicamente também precisa mexer com esse coco aqui, na hora de quebrar você joga no chão e espedaça para todo lado, dá uma martelada e quebra. Veja nesse vídeo como nós vamos demonstrar para você como é muito simples quebrar um coco com essa dica. Confira o vídeo. Bom pessoal, a dica é muito simples, como nós falamos, aqui está o coco e todo ele tem esses olhinhos, todos eles têm esses olhinhos aqui, porém algum deles, um deles é sempre mais molinho. Então você vai pegar aí uma faquinha e vai identificar qual que é o mais molinho, opa, já achei, olha que bacana, sempre tem um mais molinho, tá? Pode ter certeza que vai funcionar. E aí nós vamos retirar a água, tá? Com esse molinho aqui, nós temos acesso ao interior do coco, não é isso? Vocês vão ver que a água aqui, ó, vai sair fácil por passo por esse, por esse, por esse olho aqui do coco, né? Então vejam aqui, ó, a abertura que nós fizemos apenas com essa faquinha, viu? Todos eles têm um olhinho aqui que é bem molinho, então abri aqui e agora vamos retirar a água. Opa, a água saindo aqui, né? Retirando toda a água, você pode beber essa água, né? A maioria dos cocos tem bastante água, então vamos retirar toda a água. Vejam que retiramos uma meia taça de água desse coco e agora nós vamos para o segundo passo. Com ele já sem a água, nós vamos levar ao congelador por 24 horas. Então vamos lá, como falamos, vamos colocar o nosso coco aqui no congelador e aqui ele vai permanecer por 24 horas, ok? Se você colocar, por exemplo, às 8 da manhã, até as 8 da manhã do outro dia, ele vai ficar no congelador. Ok, meus amigos, passados aí 24 horas, nós vamos pegar o coco que está congelado e vamos deixá-lo descongelar, ok? 24 horas congelando, vamos deixar agora ele descongelar totalmente. Então, pessoal, aqui está o coco, ele já congelou no tempo que informamos, descongelou também no tempo que nós informamos aí. E agora nós vamos começar a bater nele com um martelinho, imaginando aqui uma linha, né? Vamos fazer aqui uma linha imaginária, tá? Nessa posição, aqui está os furos, né? Uma linha imaginária, como se fosse a linha do Equador, revolta do globo terrestre, né? E vamos começar a bater aqui, ok? Não dessa forma aqui, de frente com o martelo, assim, mas de lado, né? Batendo de lado, assim, dessa maneira. E vamos lá! Ele já rachou, então eu vou agora também dar umas batidas aqui em outras regiões dele, como ele já rachou, vocês viram? Aqui a gente já pode começar a tirar, né? Ó, vamos batendo de leve aqui. Já soltou, já está soltando aqui. Veja que bacana, pessoal, olha! Saindo a casca todinha. Vamos continuar batendo aqui. Saiu, olha que legal! Saiu. E você continua batendo, tá? Aqui eles estão quase soltando aqui, ó. Praticamente solto. Você continua... Aí, soltou aqui, soltou aqui também, ok? Olha só, soltou. E aqui nós temos finalmente o coco limpinho, inteirinho. Que dica é essa, hein, pessoal? Olha que 10 isso! Você só consegue isso aqui no canal Realize Fácil. E agora você pode utilizar aí nos seus pratos, na sua receita, que você já está acostumado com o coco. Usando aí nos seus melhores pratos aí o coco, que é um excelente alimento. E compartilhe conosco. Diga aqui embaixo nos comentários se você conseguiu, se você não conseguiu. E é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado dessa super dica. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Diga aí também, informe nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Queremos mandar aí um alô, um abraço aí para a sua cidade. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Amigos, ok? Com uma pessoa que você sabe que trabalha com coco. Passa essa dica para ela. Será que ela sabe como quebrar um coco facilmente, ok? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Assistam aí os nossos outros vídeos que temos disponíveis no canal. E muito obrigado. Deikin com Deus. Tchau, pessoal. E até mais.